What's up boys, Léo Runchester aqui de novo para o canal Jogando com o Runchester, beleza? Olha só, retrocedi um pouco a minha gameplay, voltei para cá onde nós nos deparamos com esta criatura Porque eu tenho duas coisinhas importantes para passar para vocês, tá ok? A primeira é sobre o vídeo anterior, ok? Especificamente sobre estas criaturas aqui, na qual eu cometi um erro Inclusive na minha thumbnail está bem claro este erro se você assistiu o meu vídeo O que aconteceu? Eu acabei por chamar estas criaturas aqui, lisas, de Iron Maiden O que não é o nome delas na verdade, o nome destas criaturas aqui, na qual eu estou mostrando É Regenerators, ou Regeneradores, como queira, tá? Por que aconteceu de eu confundir? Por uma característica simples, mas que tem total diferença entre eles Os Regenerators são lisos, cara, tá vendo que ele tem até uma pele um pouquinho mais lisa, até viscosa Então, esses são Regenerators Os Iron Maidens, eles tem espinhos pelo corpo todo O corpo inteiro dele é coberto de espinhos, tá ok? Inclusive os ataques dele, quando você está muito perto dele, ele infla esses espinhos para poder dar um dano bem severo no linho Arranca muito sangue, então já fica a minha dica para se você se deparar antes de eu chegar lá Não vá de cara com um Iron Maiden porque você vai se dar muito mal, ok? Não queira abraçar um Iron Maiden Beleza? Então, eu vou deixar uma imagem comparando os dois Os Iron Maidens e os Regenerators Eles são da mesma classe, porém, com essa diferença, tá? Este é o primeiro recado que eu queria passar para vocês E a outra coisa que eu queria passar Era que eu tinha dito que eu ia ensinar para vocês como matar eles na faca Esses inimigos aqui na faquinha, tá ok? Então a gente vai pegar eles na faca agora O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha TMP Vou dar um tiro para cá Puf, para alarmar ele que eu estou aqui Primeira coisa, cara Olha aqui É um pouquinho fechado, tá ok? É meio estreito Então você não vai querer pegar eles aqui Fazer essa manobra, tá ok? Por que eu não vou querer, Funchester? Por que você não vai querer? Vem para cá, tá? Que é um pouquinho mais aberto Isso se aplica... Essa dica é mais valiosa ainda para os novatos Vem para cá que é um pouquinho mais aberto E quando ele estiver um pouco perto de ti, atira na perna dele Precisamente nessa aqui que eu atirei, tá ok? Vá um pouco para frente, dá um 180 e pega ele aqui Beleza É só essa manha Aqui ele morreu para mim Não tem uma manobra que ele vai conseguir fazer Que ele consiga sair daqui, tá? Igual eu disse, ele perdeu aqui para mim Eu posso ficar passando a faquinha nele até amanhã Até amanhã não, né? Vale um pouquinho... Compensa você fazer se você está com munição escasso Escaço, tá ok? Se você quer poupar um pouco de munição Leva aí um certo minuto, não sei quanto tempo Mais ou menos Mas se você tem pouca munição, vale um pouco a pena Tá ok? Aí a gente fica passando a faquinha nele lindamente Até ele morrer Eu não sei se essa dica é válida para os Iron Maidens Porque como eu disse, eles inflam os espinhos Quando eles querem te atacar Tá ok? Então eu não sei se você executando essa manobra Eles quando estão no chão Morreu Quando eles estão no chão Eles atacam também Inflando os espinhos Ou dando um dano em você Alguma coisa assim Eu não sei se dá certo ou não Se você está jogando esse game Testa aí Eu não cheguei lá ainda Mas testa aí E deixa aí nos comentários Se dá certo ou não Tá ok? Uma observação que eu queria deixar aqui para vocês É o seguinte Aqui está um ambiente aberto Até dá para mim executar aqui Tentem executar essa manobra Com armas rápidas Por exemplo A Black Tail Ou a TMP Ou até essa Magno aqui É Ela é mais ou menos rápida Porque é um tiro só E ela tem um recuo alto até Tá? Mas de preferência Tenta armas A Hand Gun Convencional Ou Sei lá Aquela primeira pistola do Leon A Hand Gun comum Digo A Red 9 Ou Essa própria Black Tail Ou a TMP Por que não usar armas pesadas Porque é o seguinte Cara Eu vou pegar a Madalena E vou tentar mostrar para vocês Dar um exemplo aqui para vocês Tá ok? Vou dar um tiro Para o armário que eu estou aqui E vou pegar a Madalena Vou fazer a mesma coisa Do que eu fiz Lá atrás Tá ok? Mesma coisa de tempo Atirar nele E vou tentar dar uma volta Para pegar ele pelas costas Tá ok? Espera ele vir um pouquinho mais para cá Para ficar mais perto de mim Tirinho Olha só Ele vai pular e me pegou Por que ele me pegou? Porque o Leon Executa Um Ele executa Um pequeno Uma ação Vamos dizer assim Toda vez que ele vai dar um tiro de Madalena Tá ok? Eu vou mostrar essa ação Para vocês Aqui Olha só Eu vou atirar E ele vai Ele vai dar como se fosse Um pequeno reload Agora Entendeu? Novamente Esse reload É prejudicial Extremamente Prejudicial Se você quer fazer essa tática Contra os Regenerators Tá ok? Porque você precisaria Opa ele deu uma bailarinada ali Você precisaria deste tempo Para dar o olé neles Então Eu não sei se Isso é válido para a Riot também Ou para a Striker Tá ok? Eu não lembro Se elas tem Aliás Eu sei que a Riot tem essa mesma ação Mas a Striker Ela não tem essa ação Mas eu não sei se Por ela ser pesada Ela Você tem o tempo suficiente Para conseguir executar Essa manobra Tá ok? Então esse é o meu conselho Não usem armas pesadas Se você quer Partir para esta tática De pegar os Regenerators Na faca Tá ok? Olha só Eu não vou pegar ele agora aqui Eu não vou fazer a manobra aqui Porque eu estou em um lugar estreito Tá ok? Então eu vou deixar ele cego Ele vai Ficar molém-molém Tá? Eu vou trazer ele um pouquinho para cá Para finalizar ele na faca Tá ok? Deixa eu até dar um olé monstro nele aqui Para ter uma segurança um pouquinho maior Ah, ele deu Vamos voltar lá ainda perdido Não tem problema não Beleza Vou pegar a TMP Eu acho que ele vai correr para cima de mim Porque eu já ataquei ele Vamos lá, filho Eu estou aqui Não vai correr não, né? Então beleza Vamos esperar você vir para cá E eu atirando sua perninha Vou dar um olhão em você Beleza? 180 Passar a facinha nele Beleza Aqui para mim ele morreu também Tá ok? Eram estes os recados Que eu tinha que passar para vocês Espero ter esclarecido tudo Beleza? Muito obrigado por ter assistido Grande abraço Fiquem bem E tchau E tchau